eu sou o vinicius de vitória da conquista eu queria falar um pouco da skin da 360 eu gostei muito só que eu achei que podia vir um pouco mais perfeito aqui mesmo não sei se dá pra ver aqui aqui tem uma fotinha aqui ó peraí aqui tem meio com foto porque o produto não veio exato aí veio coisando aí eu achei que botando aqui ó certinho ia dar aqui mas não eu deixei assim aí eu não botei na aqueci pra ficar bonitinho porque é uma pessoa né não deixou meu pai não deixou porque ele disse que ia queimar tudo de let's box e é isso né eu gostei muito do adesivo muito bem feito por sinal é e obrigado pela pop art E aí e aí e aí e aí